Boa noite família Boa noite Eu sei que sou estranho para vocês Para algum de vocês, né? Mas eu sou reguicho Grego reguicho Venho da cidade de Pemba Sou de lá Nasci lá Cresci lá também Todos aqui são meus amigos, são meus humanos Me receberam bem, viemos conviver aqui Amo vocês todos Vamos cantar juntos Ale Eu sei Então Agradeceria a banda que Estivéssemos em sintonia Como de sempre Eu sei Quem é casado? Quem é casado? Ninguém é casado Ninguém é casado Ninguém é casado Eu sou casado Eu estou a perguntar Eu sou casado Eu sou casado Eu sou casado Eu sou casado Eu sei que agora estão aqui Nessa situação Morena chora não Por favor segura o coração Eu sei que é difícil segurar Mas meu amor seja forte Meu amor tenha coragem Minha coragem é ruim Pede-me desses votos Não os abandonei Hoje eu me arrependo Por tudo isso Quero me roubarar de batir Lele, mamãe, só me rei Para que eu só me rei Me perdoe Também se eu fiz aquilo Era pra não passarmos todos Já que não tenho emprego Eu tinha que fazer E assim foi Maralês Não vejo que eu vou deixar É só uma vida Maralês Eu vou ser difícil contigo Até que Deus me perdoe Maralês E quando eu curvo Sonhos e passarmos a perdoar Maralês 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 Se eu soubesse chegou tarde Se eu soubesse chegou tarde Meu amor Não posso dizer que tenho mais chance Me voltar pra casa e me voltar pra casa e vida Já tá valendo Já estou a fracassar Desde você no amor Eu tava a ser valendo Não consigo respirar Não consigo respirar Não sou tão manteca Eu acho Não consigo respirar Me roubaram Me roubaram Eu vou te levar Para que só me rei Para que só me rei Me perdoe Talvez se eu fiz aquilo Era pra não passarmos todos Já que eu não tenho emprego Eu tinha que fazer Nada bem Que eu vou deixar essa mal vida Nada bem Eu vou ser sincero com o pós-vote Que Deus me perdoe Nada bem Me perdoa por te fazer passar essa vergonha Nada bem E juro as meu amor Se eu bazar pra cá Teu me perdoe Nada, 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 nada E juro as meu amor Se eu bazar pra cá Teu me perdoa Com mais calma, vanda Vamos por cá Chega Agora quero ouvir com o pós-vote Que eu a dizer é assim Nada bem Eu juro por Deus Que eu vou deixar essa mal vida Nada bem Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoa Nada bem Me perdoa por vós fazer passar essa vergonha Nada bem Eu sei que eu entrei na vez de mãe Tchau, até a próxima Muito melhor! Outro gabão!